Estúdio Nativa Pessoa exclusiva da Nativa Uma bela sacada Agora Alcione, é Eterna Alegria Fazendo sucesso em todo o Brasil A música sentença tocando bastante na Nativa Fala um pouquinho do momento atual da sua carreira Graças a Deus, estou muito feliz Com a Eterna Alegria Estou fazendo a minha turnê com todo o meu grupo Com esse show mostrando pelo Brasil inteiro E é isso que eu quero Cantar e cantar e cantar Cantar muito 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 obrigado pela presença Sucesso sempre para você E o que eu posso dizer é que Poxa, foi muito bacana te encontrar de novo E espero que a gente se reencontre muitas vezes por aí Poxa, foi bacana te encontrar também Obrigado Beijo Alcione Obrigado Estúdio Nativa Tchau